Samuca, quanto é 1 mais 1? 11 Quanto é 1 mais 1, Samuca? 11 Meu Deus do céu 1 mais 1 é 2 É 11 Moleque burro, rapaz Espera um pouquinho 1 mais 1 é 2 É 11 Então tá bom, é 11 Então, já sei Tem 1 mais 1 Agora você vai lá no Vendinha E compra tudo de geladinho Yes, o meu é de 1 Vai lá Meu, meu é de 1 Bom, tá aqui O meu é de uva Ah, tá certo Então Aqui, ó Esse daqui É do tanário E esse aqui é o meu Agora eu tô Agora você pega os 9 que sobrou E compra pra você E molhou Assim deu o capirão Ah, tá bonito Olha só Se você gostou do vídeo Comenta e compartilha E envie esse vídeo Pro máximo de pessoa Que você puder Tá bom? Isso você estará ajudando Uma família Deus abençoe Olha essa pupa E quem tá ali Achei você Eu tenho uma resposta De Deus pra você O senhor pode durar uma noite Cara, o dia vem da manhã Não é verdade, Daniel? É verdade Eu te amo, querido Vamos ver O seu amadinho O meu é de Daniel Tô bonito Tô bonito Tô bonito